Ei, olá! Como estás? Tudo bem contigo? Como é que está tudo maravilhoso? E eu estou verdadeiramente grato por estar vivo e ter a oportunidade de viver esta vida maravilhosa. Hoje está um dia assim meio nublado, não há sol, mas há tanta coisa que apreciar nesta vida, há tanto pormenor, só o acto de a gente nos acordarmos e estarmos vivos para a vida é algo tão maravilhoso. Eu antes não era assim, não era uma pessoa grata, não tinha gratidão pelas pequenas coisas, procurava a minha felicidade nas pessoas, nas coisas, nos objetos, nas coisas, nas pessoas, nos momentos. Hoje em dia eu estou grato pelas pequenas coisas, pelo sol, pelo ar, pela natureza, por amar a minha família, por amar toda a gente, o mundo, e isso é maravilhoso. Quando a gente tem gratidão pelas coisas é tão bom porque temos abundância, abundância, estamos no estado de ter de abundância e o estado de abundância é maravilhoso. E eu tenho experienciado esse estado de abundância já há quase três anos e isso tem transformado a minha vida porque esta minha abundância com a gratidão tem-se manifestado noutras áreas e é maravilhoso. E a gratidão não é algo tão simples de praticar, basta, por exemplo, a pessoa escrever três frases num livro. Estou grato, por exemplo, pela minha mãe, estou grato por ser forte, por exemplo, estou grato por ser criativo, por exemplo. A gente fazendo isso logo de manhã estamos a preparar o nosso dia para um bom dia porque estamos num estado de abundância e isso é tão bom quando a gente está nesse estado. É tão bom. Já. Eu ontem, e antes de ontem, não fiz vídeo, tive no casamento da minha rica prima Cristina e foi maravilhoso e é um dia espetacular. Ainda tenho aqui a bandeira de Portugal. A verdade é que Portugal já tem saído do Mundial, mas continua a ser uma equipe espetacular. E é que vocês, que tenhas uma bela semana em paz, acredita sempre em ti, na tua pessoa, porque quando a gente acredita em nós próprios, coisas boas acontecem. E eu costumo fazer isso, isto, isto, muitas vezes, eu acho esse gesto maravilhoso porque quando estava na Talândia, os talandeses, eles cumprimentavam a pessoa, as pessoas, muitos dos talandeses, a maioria, aqueles mesmo talandeses de raiz, eles cumprimentam a pessoa da seguinte maneira. Sawati Krap, que significa olá, ou cumprimentam, que significa olá, como estás. E eles fazem assim. E eu adoro este gesto porque também este gesto pode ser um gesto de agradecer, e aliás, para mim, é mesmo um gesto de gratidão. A pessoa agradecer por a outra pessoa estar do outro lado. Ou a pessoa agradecer por tu, seja lá aquilo que for. Por isso, obrigado mesmo. Este gesto é maravilhoso. Obrigado por estares deste lado. Obrigado por existires. Acredita em ti, és uma pessoa única, como tu não há igual. E acredita no teu potencial, naquilo que queres fazer, porque tudo é possível. Tudo é possível. Logo que a gente nos concentramos e metemos ação naquilo que a gente queremos, termos persistência, disciplina, vontade e é maravilhoso. Ah, eu hoje vou fazer um yoga, vou aos biscoitos. Lá há uma tasca vegetariana. Vou-me consular a comer comida vegetariana lá. Maravilha. Esta vida é mesmo boa. Fique bem, boa semana. Fique em paz. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.